Está interessante, Paula, porque o presidente Lula, e aí em algumas falas, né, veiculadas na imprensa, algumas entrevistas do presidente, ele até falou sobre ocupação da Rússia ao território ucraniano, né, o que ele não tinha falado anteriormente, né, ele não tinha citado especificamente uma ocupação, né, justamente essa invasão da Rússia ao território ucraniano, que pode trazer, de repente, algum tipo de arrefecimento nessa tensão Brasil-Ucrânia, justamente por falas anteriores, por comentários anteriores, claro que isso vai ficar muito mais à mostra posteriormente, quando, de fato, vierem a público todas as conversas e o que vai ser feito a partir de agora. Inclusive, tem uma questão interessante, né, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, ele descreveu essa reunião entre Volodymyr Zelensky e Lula como um momento muito importante, dizendo que o encontro quebrou gelo nas relações entre os dois países e destacou que foi uma conversa calorosa, foi uma conversa honesta, como disse também o Volodymyr Zelensky. Kuleba enfatizou a compreensão mútua entre os presidentes, apesar de ter cometido um pequeno deslize, viu, Paula? Ele, acidentalmente, chamou o presidente Lula de presidente Putin durante essas declarações à imprensa, e aí, né, causando ali uma saia justa, um mal-estar, não comparando, mas confundindo, né, a figura do presidente Lula com do presidente russo Vladimir Putin. Foi um momento bastante de saia justa aí para o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba. Tchau, tchau.